Parece nome de filme de suspense, né? Ou filme de terror. O Mistério do Davi Terães. Por que o Davi Terães não veste a camisa do Fluminense? Por que a segunda contratação mais cara da temporada, perdendo somente pro seu compatriota Facundo Bernal, não entrou nem em 20 jogos do Fluminense na temporada? Não jogava com o Fernando Diniz, não joga com o Mano Menezes. Impressionante que outros jogadores de muito menos qualidade do que o Davi Terães tenham oportunidade e ele não tem. E, pelo visto, não vai ter. Se não teve até agora, não vai ter daqui pra frente. Poucas vezes relacionado. Quando relacionado não saiu do banco de reservas, eu fico me perguntando aqui o porquê. Um jogador que decidiu semifinal de Libertadores jogando pelo Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Foi o grande destaque daquela semifinal. Colocou o Furacão numa final de Libertadores. E no Fluminense o cara não tem nem oportunidade de poder mostrar dentro de campo. Qualidade, todo mundo sabe que ele tem, né? Ou, se você não conhece, é porque você não assistiu o Terães no Atlético Paranaense quando ele jogava no clube lá do Paraná. Qualidade ele tem. Por que ele não joga? Por que ele não tem oportunidade? Essa é uma pergunta que a gente está tentando desvendar. E o GE lançou uma matéria hoje que eu trago aqui pra vocês pra compartilhar nesse vídeo, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Ecolô. É a tua casa. A casa do torcedor do Fluminense. Torcedor de todos os clubes. Sejam bem-vindos também. Cheguem. Zoem com moderação. Olhem o abuso, tá? Chega mais, galera. Pode se inscrever aí, deixa o like. Ativa todas as notificações. Porque aqui a gente fala sobre Fluminense prioritariamente, mas trata também de todo o futebol brasileiro. A gente fala bastante de outros clubes também. Então vocês são muito bem-vindos, tá? Se você ainda não tiver feito seu cadastro na Superbet, o futebol brasileiro está parado, mas tem Série A, mas tem jogo de Série B, tem futebol na Europa. Então você pode fazer a sua fezinha na Superbet, tá? Pra maiores de 18 anos apenas, com moderação. Não vai gastar dinheiro de conta aí, pelo amor de Deus. É só pra brincar. E somente pra maiores de 18 anos, tá? Você que faz as tuas fezinhas, com todo respeito e consideração, e não usa a Superbet, que é a patrocinadora master do Fluminense, você tá de brincadeira, né? Conheço várias pessoas que continuam utilizando a casa de apostas anteriores. Concorrente, que não valorizou a marca Fluminense, não quis aumentar o valor do patrocínio, e vocês continuam colocando dinheiro lá. Pelo amor de Deus, faça isso. Utilize esse QR Code aqui, é o primeiro link da descrição. Faça seu cadastro. Depósito a partir de 50 reais, você tem um bônus em dobro, tá? Bônus de boas-vindas. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos direto aqui pra matéria do Gé. E vamos tentar desvendar aí esse mistério chamado Davi Terãs. Sem chances com o Mano, Terãs com menos de 20 jogos no Fluminense e supera 100 dias sem atuar. Meu irmão, 100 dias. Vocês têm noção da quantidade de jogador ruim que já entrou em campo vestindo a camisa do Fluminense nos últimos 100 dias e o Terãs não estava entre eles? Eu considero um erro grande. O torcedor que coloca o Terãs no mesmo saco de Gabriel Pires, Renato Augusto, ele está na mesma situação hoje pelo fato dele não jogar. Assim como o Gabriel Pires e o Renato Augusto não jogam, não entram em campo. Mas não significa que sejam os mesmos casos. Renato Augusto, manco, não tem mais condições físicas. Gabriel Pires é ruim e o Terãs é bom jogador, mas também não recebe oportunidades. O Uruguaio foi o segundo reforço mais caro do Tricolor na temporada. Como eu falei agora, perdendo apenas para o seu compatriota Facundo Bernal. Sua última partida foi contra o Grêmio, ainda com o Marcão. Curioso, pessoal, que quando o Diniz deixou o Fluminense e não dava oportunidades para o Davi Terãs, assim que o Marcão assumiu, ele já colocou o Terãs de titular. Colocou o Terãs de titular. Mas aí não teve sequência naquele time bagunçado, desanimado, após a saída do Diniz. Ele acabou não indo bem, como ninguém na equipe. E de lá para cá, não teve mais oportunidades. O Fluminense está pegando o Grêmio daqui a pouco pelo segundo turno. A última partida foi contra o Grêmio. lá em Caxias, naquele campo enlameado, pesado, no primeiro turno. Cara, é muito tempo. É muito tempo sem jogar. O Fluminense continua sem utilizar seu segundo reforço mais caro na temporada 2024. Davi Terãs foi contratado na janela do início do ano por 14 milhões de reais. Repito, 14 milhões de reais. E quase nove meses depois, ainda não atingiu a marca de 20 jogos com a camisa tricolor. Já são mais de 100 dias ou três meses sem entrar em campo. Sem quaisquer chance sob o comando do Mano Menezes. Ou seja, o Mano não dá chance para o cara, irmão. O Mano não dá chance para o cara. Aí a alegação é a Ah, Dezão, ele está treinando mal. Porra, ele treina pior do que John Kennedy? Ele treina pior do que Renato Augusto? Porque John Kennedy e Renato Augusto, por um exemplo, recebem oportunidades. pelo menos de ser relacionado. O Terans, muito mal relacionado, ele é. Então, essa história de que ele não está treinando bem não me convence não, tá? Não me convence não. O Meia tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. Ou seja, mais de dois anos de contrato ainda. A dúvida sobre seu baixo aproveitamento não é nova e já se fazia presente nos bastidores antes mesmo da troca de comando. Com o Fernando Diniz, o Uruguai tinha problemas para atingir a intensidade pedida nos treinos. O Diniz era aquela loucura, né? Todo mundo tinha que voltar, marcar, correr igual maluco e o Terans não se adaptava. Ok, mudou o treinador, o estilo de jogo é diferente. Em julho, Terans sofreu uma lesão na panturrilha esquerda que o afastou das atividades por pouco mais de um mês. Ele foi relacionado por Mano pela primeira vez no jogo das oitavas, no jogo de ida das oitavas final da Comebol Libertadores contra o Grêmio, lá em Curitiba. Além da volta contra o Grêmio, Terans também foi relacionado por Mano contra Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Cruzeiro. Só isso. No total, o Uruguai esteve disponível por seis jogos em um recorte de onze possíveis com o Mano. Em todos os casos, apenas esquentou o banco de reservas sem ganhar minutagem. Porra, aí é sacanagem, né, mano? Aí é brincadeira. Essa aqui é a imagem da última vez que o Terans pisou em campo com a camisa do Fluminense, lá em Caxias contra o Grêmio. Quando questionado sobre a não utilização de Terans, Mano reforçou a aplicação de um mesmo critério para todo o elenco. Abre aspas para o Mano. Obedece o mesmo critério de todos os jogadores. Rendimento, produção e setor de campo. Às vezes, quando você vai montar o banco, você tem que levar em consideração as várias posições e várias ações que você tem. Vale para ele, Terans, o que vale para todo mundo, disse Mano. Isso não é verdade, galera. Isso não é verdade. Porque o Mano prioriza o Renato Augusto no banco de reservas do que o Terans. E a não ser que alguém me prove com números, com dados fisiológicos de intensidade e produtividade no treino, eu não acredito que o Terans treine pior do que o Renato Augusto, por exemplo. Pior do que o John Kennedy, que se arrasta. Parece um jogador de 50 anos. Eu não acredito nisso. Se isso realmente estiver acontecendo, rescisão de contrato. Se o Terans treina pior do que o veterano e Mano o Renato Augusto, e pior do que o desinteressado o John Kennedy, rescisão de contrato unilateral imediatamente. Porque não faz sentido, não tem lógica. Você que está assistindo o vídeo, você concorda comigo? Terans viveu o seu momento de maior sequência no Fluminense em junho, na transição entre a demissão de Fernando Diniz e a atuação de Marcão como interino. Foram quatro partidas consecutivas, duas com cada técnico. O Meio entrou nas derrotas para Cruzeiro e Flamengo com o Diniz, tá? e foi titular contra Vitória e Grêmio com o Marcão e depois de lá desapareceu. São exatos 104 dias desde a última atuação de Terans em 30 de junho. No total ele soma apenas 17 jogos pelo Fluminense com um gol e uma assistência. É brincadeira, né? Isso aqui é brincadeira. Tá? A segunda contratação mais cara do ano tem 17 jogos na temporada inteira. Porra, vários jogadores, várias pernas de pau aí que já passaram vestindo a cabeça do Fluminense do ano passado pra cá tiveram oportunidade. Vários. Cara, com todo o respeito mesmo, todo o respeito do mundo, do mundo de verdade. Ao jogador e à instituição. O Ione Gonzalez ele foi dispensado do Paysandu. Sabe o que significa isso? Ione Gonzalez foi dispensador do Paysandu. E ano passado ele vestia a nossa camisa. E participou da jogada, deu uma assistência pro gol do Germancano na semifinal da Libertadores jogando de lateral direito. É futebol, irmão. É futebol. Jogadores como Ione Gonzalez, Danielzinho, Lelê, entre outros, já receberam diversas oportunidades que tinha uma camisa do Fluminense. E o Terence não consegue ter uma sequência. Isso é ruim pro clube. Porque ele é um ativo. Porque se continuar do jeito que tá e parece que vai continuar, o Fluminense rasgou, jogou no lixo 14 milhões de reais. pelo menos pro Fluminense tentar emprestar, vender o Terence, negociá-lo de alguma forma, ele precisaria ter uma sequência de jogo. Não adianta pegar o Terence e botar ele no Fla-Flu 20 minutos terminando o jogo. O cara tá 100 dias sem jogar, 104 dias. Ele precisa ter uma sequência. O Mano Menezes utiliza o Lima de reserva do Ganso. O Mano Menezes tá testando o Lima como reserva do Keno. Ou seja, o Lima recebe oportunidade em tudo que é lugar. Terence não serve. Nem pra ganhar minutagem. Tem coisas no futebol que não tem muita explicação, né? Ou se tem, essa explicação não é passada pro torcedor. Eu lamento muito, porque eu fui um dos entusiastas da contratação do Terence, pedi a contratação do Terence. Fiquei feliz, comemorei a contratação do Terence, porque eu sei o jogador que ele é. tem um vídeo no YouTube aí, os 10 gols mais bonitos da temporada 2022 e 2023. 2022 e 2023, tá? Memória agora falha. Dos 10 gols mais bonitos do Brasileirão, dois, dos 10 mais bonitos, dois são do Terence. Ou seja, ele tem qualidade, ele pode nos ajudar dentro de campo. Numa temporada tão ruim, tão podre quanto a nossa, um jogador da qualidade dele deveria ter mais oportunidades. Se existe um motivo específico pra ele não ter oportunidade, que seja divulgado pra torcida, a gente precisa saber. Porque senão vai continuar a cobrança aqui em cima de quem deveria colocá-lo em campo e não coloca. Pelo menos essa é a minha opinião, rapaziada. Qual é a opinião de vocês? Gosto muito da nossa interatividade, tá? Então deixa a tua opinião aqui nos comentários, vou passar o olho lá em todas elas. Beleza? É isso, vamos ficando por aqui. Obrigado você que chegou até o final desse vídeo. Se não tiver deixado o like, deixa o likezão aí, não esquece de se inscrever no canal, tá? Rumo a 167 mil inscritos aqui no canal Centimétrico. Beleza? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores, vence o Fluminense hoje, amanhã e sempre. Tamo junto.